Música Então, eu tinha postado tem alguns dias atrás, tá? É, sobre o procedimento de como é pra poder viajar com os bichinhos, com os seus pets E aí eu postei a Pipoquinha indo lá fazer a sua primeira vacinação É, e eu disse que eu ia mostrar todas as detalhes Então, conforme combinado com vocês, eu estou aqui indo levar a bonita Pipi Olha pessoal, a Gaia também tá indo, porque a Gaia vai dar um oi pro vet dela Que é o doutor Andrei, lá da Babycam E hoje a gente continua esse processo pra poder tá tudo bonitinho Quando a gente precisar viajar com a Pipi e com a Galha Ok? Pipi só curtindo a janela Né Pipi? Hein? Falar com o pessoal? Fala Ela não quer falar com ninguém, ela quer passear Você tá indo aonde, Pipoquinha? Hein? Você tá indo levar ele uma fureda? Vai Vai Você vai rosnar pro veterinário hoje? Vai Tá braba, rosnando direto Estamos aqui aguardando a nossa vez Aqui Gaia Pipoca Pipoca não tá muito animada, né Pipi? Ai Gaia Ai Gaia É a pincha mais dócil do mundo, gente Não bate Tudo tá bom pra ela E a Pipi fica meio assim quando vem aqui Acho que ela ficou um pouquinho traumatizada Então estamos aguardando a nossa vez E vamos ver se o veterinário vai fazer a vacina hoje Se tá tudo bem E a gente vai colocar aqui tudinho pra vocês, tá bom? Pessoal Preparada pra poder levar ele uma furadinha Pipoquinha Gaia tem que ir tranquilona Tava batendo um papo aqui com o veterinário delas Tem que botar isso aqui, sabe por quê? A bonita quer morder todo mundo quando é vacinada Então tem que botar Não pode tirar a Pipi Não pode Não pode Deixa aqui, fica calma Vai dar tudo certo Então Saímos da consulta agora Né Pipi? Gaia tá indo lá pra trás, ó Já tá querendo lá pra trás Saímos da consulta agora Fomos orientadas Está aqui A carteirinha da vacinação da Pipi Ela vai ter que tomar mais uma dose de vacina Que vai ser em dezembro Então eu achei que ia acabar agora Mas não acabou O veterinário deu todas as orientações Mas a Pipoquinha A Pipoquinha reagiu bem Das últimas vezes, né? A Pipoquinha não sentiu nada Nem ficou nem amuadinha Nem nada disso Então, gente Quero deixar aqui meu agradecimento A Babycão Ao doutor Andrei Que sempre, sempre é muito atencioso com as meninas Ele é um super veterinário aqui Ainda bem que a gente se encontrou Nessa questão aqui na nossa cidade nova, né? Foz do Guaçu E eu tenho uma novidade pra falar pra vocês Eu vim correndo hoje Por quê? No final do mês A gente vai fazer uma viagem E aí a Pipoquinha tinha que estar vacinada E toda direitinha Pra poder ir viajar com a gente Então vou deixar aqui vocês curiosos Pra saber aonde eu vou Vou deixar vocês aqui curiosos Pra saber como que vai ser essa viagem Mas acompanha no canal Que vou deixar tudo, tudo, tudo aqui Mas o mais importante de hoje É que a Pipoca tá vacinada Tá bonitinha pra viajar Agora só falta uma caixinha de transporte Que eu tô querendo comprar Mas eu tô achando o preço um pouco salgado Porque são duas, né, gente? É a Pipi e a Gaia Mas Eu tô fazendo umas pesquisas E vamos lá Eu achei, assim, por 140 Que tem que ser caixinha número 3 Pro tamanho delas, né? Porque elas pesam 5 quilos Mas eu ainda tô nessas pesquisas Não encontrei nada ainda, assim Que coubesse no meu bolsinho E até porque, né? Já que a gente vai viajar A gente tem que economizar Pra poder a gente viajar Eu vou viajar Não é muito a passeio Mas A gente aproveita e dá uma passeadinha também Então um beijo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham acompanhado o vídeo até aqui Eu espero que os donos de pets aí Que estão preparando viagem Vacinem seus cãezinhos Porque é super importante A antirrábica tem que estar em dia, gente E a vacina anual também Tá bom? E um beijo da flor Dá um beijo, pessoal Dá? É uma fofurice A Gaia tá lá atrás Não sei nem onde a Gaia tá Tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti